E aí Espera o Steve malandrão logo ali ó charlatão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Policial bravo! Voltou o policial bravo! Sai de perto! Sai de perto de mim! Vou pegar o sinosabó e não tacar fogo em mim não, caralho! Sai dessa! Não vai tacar fogo em mim não! Sai! Sai! Não vai tacar fogo em mim não, caralho! Corre! Sai! Sai dessa vida, homem! Caralho! Dá pra encostar! Para! Sai fora, viado! Eita porra! Corre com burra! Eita caralho! Aqui, alto! Uuuu! 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 Vamos pro esgoto! Já pisou na bosta? Oh! Não atira não! É sacanagem! Eita porra! Não, burro não! Para aí! Quer vir pra porrada, caralho! Eita porra! Aí não, covarde! Covarde! Você dá sorte que você é polícia, que eu não posso te bater! Opa! Olha! Oh! 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 Méan! Brown! Eita porra! Oh, o cara anda em pé da porra, mano. Ai, ai. E ai, meu mano, suave, deixa eu dar um rolê, esse carrinho ai, é seu ou é do cara, deixa eu ver se tem alguém ai, deixa eu dar um rolê ai, que isso, como assim sai de fora, tem um real, tem um real, tem um real. Caralho, eu queria só dar um rolê nessa porra ai, não quero mais não, vai se fuder também. Pra não se quebrar, eu sei que não, mete o pé. Oxe, por que? Pra me quebrar por que? Ei, 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 não, não, para, 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 para. E ai, parça, eu vou deixar você dar uma volta ali no meu outro carro ali, esse carro aqui é que eu vou dar pra ele mano, eu deixo você dar uma volta no outro ali, pode ser? Pera ai. Oh, Salim, me presta um real ai pra me passar o carro pra ele aqui. Ah porra. Não tenho o que, mano. Como é que é? Entra no Discord, mano. Passa um real ai pra me passar o dinheiro pra ele, entra no Discord ai pra me falar um negócio ai mano. Pera ai mano, dá licença ai pra passar o dinheiro. Ah, foi mal, meu mano. Ei mano, presta o carro ai, pô. Olha ai, pô. Você não tem um real ai não, ô carrinho de vermelho? Quero o carro. Oi. Não, vou daí, pera ai, pera ai. Vem cá, Jean, vem cá, Leo, vem cá. Vou tirar minha bobilhete daqui então. Não, 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 é no carro não, é no bobilhete. Oi. Não estou te escutando. Alô? Você? Não estou te escutando. Não estou te escutando. Ele tá falando? Não estou te escutando não. Tem que trocar essa roupa ai mano. Ah, não tem dinheiro? Pô, perdi tudo. Como você perdeu tudo? Passei nos radar ali a milhão com carro ali, que deu ruim. Acho que eu tomei uns 30 mil de mundo. Só pra ele me enviar um real aqui. Ó, foi mal, foi mal. Ah, vou dar um rolê então mano. Tem dinheiro? Tem nada? Não, pô, pera ai. Rapidão. Vou te passar... É bom que eu te dou um dinheiro ai também mano. Ah, não. Pode deixar mano. Os caras tá na bad. Não, pô. Só vou passar o carro pra ele aqui e já... Vai vender? Tô, tô. Bora cara... Bora cara! ... ... ... ... O que aconteceu, cara? Essa cometa há muito tempo? Não sei, cara. Acabei de chegar na DP aqui. Aqui há uns caras de combi tentaram me assaltar. Estão assaltando o mecânico? Estão assaltando o mecânico. No meio dessa cometa, está aberta? Os caras estão em dois em uma combi tentaram me assaltar. Ah, essa combi aqui está fechada. É, está fechada mesmo. É a mesma? Para onde esses caras foram parar, velho? Eu vou pegar esse. Pode ficar tranquilo, rapidinho. Eu pegue esse. Eu pegue esse rapidinho. Pegue esse rapidinho. Estou pulindo. Estou pulindo. Estou pulindo. Isso. Mas está wilde. Eu todo tipo mano. Estou pulindo. Olha depois... Eu tô pulindo. Como progressing o que está 50%? Umu... weiseis... Tem uns caras de Kombi assaltando todo mundo voo mano, os caras de Kombi ai metendo louco. Demorou, demorou. Me empresta um carro ai porra, uma moto. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.